Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, então eles decidiram que vão enviar homens à lua no ano de 2024. E já a mídia já está propalando que os astronautas estão fazendo treinamento lá no piscinão da NASA. Então eles dizem que treinam os astronautas lá, porque segundo a teoria do heliocentrismo, a gravidade na lua é seis vezes menor do que na Terra. Então a gravidade lá é seis vezes menor do que a gravidade terrestre. E eles então simulam essa gravidade dentro de uma piscina. Mas nós sabemos que tudo isso é lorota, né pessoal? Porque vamos falar, então, a respeito da origem da lua, a sua natureza e função. Então nós sabemos que a lua não teve origem em poeira cósmica. Não veio do Big Bang, a não sei quantos milhões de anos que eles colocam aí. Nós que entendemos que o mundo surgiu da palavra de Deus, nós sabemos que a origem da lua é totalmente diversa daquilo que eles tentam impingir na escola. E impingir em meninos indefesos, que estão ainda no pré-primário. Então lá no pré-primário eles já mostram lá para o garoto um dinossauro, mostram lá uma bola, dizendo que a gente mora numa bola. Falam a respeito da gravidade, que é a deusa incontestável, né? Não podemos contestar essa deusa. Totalmente diferente do Deus bíblico, né? Que Deus fala em sua palavra, Então o próprio Deus chama o pecador, o ser humano, para arrasoar com ele. Mas com a deusa gravidade, com esse cientificismo maluco, não tem conversa, não tem papo. Você não pode contestar essa idiotice que impingiram. Eles estão impingindo aí na escola, todo dia. Teu filho, você que é cristão aí, meu amigo, Teu filho está indo lá na escolinha e está sendo, né? A mente dele está sendo moldada para aceitar essas palhaçadas, né? Entendeu? De evolucionismo, ok? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina A respeito Da natureza da lua Bom Vamos ver aqui Gênesis Capítulo 1 Ok? A partir do versículo 14 Fala assim Declarou Deus Esta é a versão King James Atualizada Vaiômer Elohim Disse Deus Declarou Deus Haja luminares no firmamento do céu Afim de separar o dia da noite E sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos Então Então Haja luminares Então qual é a natureza da lua, pessoal? Eles Querem mostrar Eles querem dizer Tentar convencer você Que a lua A lua ela é Que a lua é Feita do mesmo material Que a terra Ok? Então você olha ali para a lua Não A lua Ela É feita Geograficamente Ela tem Crateras Montanhas Como diz aqui Como tem a terra Certo? Então Tem uma história Que eles ensinam Que a lua surgiu da terra Certo? Então você Pesquisando aí Tem essa lorota Dizendo que a lua Fazia parte da terra Então que a terra era uma Uma bola de fogo Que foi esfriando Olha só a concepção desse povo A bola de fogo foi esfriando E uma parte da 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 terra Se desprendeu E formou a lua Que depois foi puxada Pelo campo gravitacional da terra E sob a influência desse campo gravitacional Então ela começou a girar Ao redor Da terra Então A terra capturou a lua Depois que a lua Se soltou Se desprendeu Da terra E aí os caras dizem Que eles foram lá Pegaram lá Uma rocha Uma rocha lunar Certo? Aí eles examinaram Puxa Isso aqui tem a mesma Formação Da terra Então nós comprovamos A lua veio realmente Da terra Os ditos geólogos Falaram isso aí E tem gente que acredita Mas o que a palavra de Deus fala A respeito da lua? A lua é um luminar Ou quer dizer A lua é uma luz Vamos ver no texto hebraico O texto hebraico O que que fala? Aí O texto hebraico Fala aqui pessoal Aqui é Gênesis 1.14 Vejam só Então o texto hebraico Fala assim Vaiomer Elohina Disse Deus Yehi Yehi Meurot Significa luzes Luzes no firmamento Ou luminares No firmamento Então Meurot Aparece aqui Nas escrituras Sempre como luzes Ok? Luzes Brilho Iluminação Daí vem essa palavra Também Hebraica Menorar Menorar Onde se colocam as luzes Acendem as velas lá Então A natureza Da lua A natureza Dela É uma lâmpada A lua É simplesmente Uma lâmpada Assim como o sol Também Ok? Então Esses cientistas Malucos Criaram Uma teoria Certo? Que é totalmente Divergente Da realidade Não tem como Você ir Lá na lua A lua É uma lâmpada Simplesmente Isso Ok? É E a coisa Tão ridícula Que Poxa Já Já Fizemos Vídeo Sobre isso Aqui É Quando eles Lançam Foguete Lançaram A missão Apolo Eles não filmaram Em nenhum momento O trajeto Gente O povo anda de avião Hoje com o celular Naquela época Tinha A câmera Tinha a câmera Então Em um filme A Kodak Nunca fabricou Um filme Capaz De suportar A variação De temperatura De uma jornada Da terra A lua Segundo o modelo Que eles mesmos Criaram O modelo Heliocêntrico Ok? Então Nunca foi fabricado Esse filme E É como Diz aquele meme A mulher Vai lá no banheiro Bate 50 fotos O cara Vai na lua Bate duas fotos Ou cinco fotos E o trajeto Ele não filma Os caras Estavam indo Para a lua Não filmaram O trajeto Olha aquele meteoro Aquele cometa Caramba Olha ali Aquele ET Ali Não filmaram E os Globolas Caem nessa estupidez O cara tem que ser Ele tem que abrir mão Da sua racionalidade Para acreditar Nessa bobajada De que o ser humano É capaz De Conquistar Uma lâmpada E pisar Numa lâmpada Certo? Então eles conseguem Convencer As pessoas É claro Se você tiver Sete anos Como eu tinha Vendo aquela Imagem tosca Lá Na TV Preto e branco Um astronauta Transparente O cara É transparente Já falei isso aqui Adolf Hitler Quando fazia Propaganda nazista E a NASA Foi fundada Por nazistas O cara Já filmava Em Tecnicolo Lá Os desfiles Dos nazistas O cara lá Falando lá Né Aqueles discursos Malucos dele lá Já filmava Em Tecnicolo Tudo colorido Cara Né Colorido Certo? Aí Vinte anos Depois Né Em 69 Né Não tinha Filme colorido Não dava Para ter filmado Uma coisa mais Interessante Não? Aí vai lá O cara Né Aí o filme Lá Preto e branco Né Transmitindo Transmitindo Certo? Caramba Né Aí Telefonando Né Telefonando Lá O cara Ligando lá Da Casa Branca Não É uma grande Palhaçada Né Então nós Vemos Então Que a lua Ok? A lua Ela é um Luminar É uma Lâmpada E tem uma Função Ok? A função Dela Nunca foi Sustentar Essa teoria Maluca De heliocentrismo Certo? A função Dela Não é um Satélite Da Terra Para que serve Um satélite? Um satélite Não é um satélite Né Então Os luminares Né Tem a função De separar O dia Da noite E servir De sinais Para definir As estações Dias e anos E que sejam Também Luseiros Nos céus Para iluminar Toda a Terra E assim Aconteceu Deus fez Os dois Grandes Luseiros Luseiros O maior Para governar O dia E o menor Para regular O andamento Da noite Vejam só E formou Também As estrelas É Naquele livro Pessoal Esse livro Aqui Tá Esse livro Aqui Jorge Orville Né O livro 1984 1984 Depois que ele é preso Certo E ele é preso lá Porque ele tá revoltado Contra o partido Certo E aí o sujeito lá Que é um encarregado De fazê-lo Né Tentar Fazê-lo voltar Fazê-lo voltar A se submeter Ao partido Né Deixar de ser Um revoltado Então o sujeito lá Que chama o Brian Vai conversar com ele Certo E aí ele fala assim Aqui o seguinte Pessoal Vejam só Como Esse discurso Do Brian Né Mostra É o que está Ocorrendo hoje O que ocorre Sempre ocorreu Né Agora com a natureza Humana Então É O que esse Cientificismo Deseja Fazer com você E comigo É controlar A sua mente Ok Eles definem A realidade Eles é que Dizem O que eles fazem Com a realidade Olha nós vamos Lá na lua Nós vamos Na lua Ok Uma lua Que eles criaram Um modelo Criado por eles Enfiaram isso Na tua cabeça Que o correto É isso aí E você acredita Vamos manipular Esses idiotas Ok Que você que crê nisso É um idiota Deixe de ser idiota Simplesmente Aprenda A pensar por si mesmo Cara Deixa de ser mané Deixa de ser mané Se você Eu vi Eu tinha sete anos Quando disseram lá Que o homem pisou na lua Um moleque de sete anos Naquela época Que era meio abestado Sete anos Na década de sessenta O cara era meio abestado Não existia Ipad Iphone Nada disso A gente brincava De bolinha de gude Certo Soltava a pipa A minha pipa Vai lá pra lua Soltava a pipa Brincava de amarelinha É natural Que uma criança Naquela época Fosse manipulada Certo Mas depois que você chega A idade da razão Não tem por que Continuar sendo manipulado E os caras Eles criam toda uma estrutura Ok? Pra manipular a mente humana Você vai ver aqui Eu vou ler pra você Que isso não é de hoje Certo? Então ele diz assim O O'Brien Bem interessante Ele fala assim O'Brien se afastou Da cama E recomeçou A andar de um lado Para outro Com uma das mãos Enfiada no bolso Nós somos Os sacerdotes Do poder Diz Deus é poder Mas por enquanto No que lhe diz respeito Poder não é mais Que uma palavra Poder não é mais Que uma palavra Acabei de tomar café Já está na hora De você ter uma ideia Do que significa poder A primeira coisa Que precisa entender É que o poder É coletivo Então pessoal Ele fala aqui Sobre a coletividade Então O Porque o pessoal Gosta tanto desse negócio De Se aglomera Pra ver lá O foguete subindo É porque Dá uma sensação De poder Dá uma sensação De poder Olha Estamos desafiando A gravidade Que é uma deusa Que eles criaram Então Quando eles jogam Essa ideia Que você pode Inromper Você pode Desafiar Essa deusa Então isso dá para o ser humano Coletivamente falando Essa sensação De poder Nisso é que ele está certo Então eles utilizam Essa ideia Para que você Um reale ser humano Que veio da bactéria Que não presta para nada Que está boiando no universo Incomensurável Se sentir Parte De uma humanidade Que está Realizando algo Memorável Ok Então você Se sente parte Daquela história Então bilhões de pessoas Assistindo Aquela farsa Da conquista da luz Pela televisão E aí os caras Se sentindo Parte desse coletivo Então estamos Todos Irmanados Em um só propósito Desafiar A natureza E vencer Conquistar Nossos objetivos Então ele fala Já está na hora De você ter uma ideia Do que significa poder A primeira coisa Que precisa entender É que o poder É coletivo O indivíduo Só consegue Ter poder Na medida Em que deixa De ser Um indivíduo Ok Então vejam só É todo um sistema Montado Para dizer Que você Vem da bactéria Não é nada Ok E se você Como indivíduo Começa A contestar isto O coletivo Vai cair em cima De você Então a partir Desse momento Você vai se sentir Fraco Vai se sentir Fraco Ok Então Na verdade Há também O outro lado Porque Nós que cremos Na terra plana Temos justamente Que ter cuidado Para Que não sejamos Tentados Certo A Fazer Da terra plana Eu diria assim Uma religião Ok Uma religião Porque A terra plana É uma verdade Que está Ok Está aqui Na bíblia Revelada Na bíblia Deus revelou A nossa morada Deus criou O ser humano E revelou A nossa morada Ok Então É Justamente É o que A verdade Ela Se mostra Por si mesmo Ok Jesus Cristo Vem aqui E disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao pai A não ser Por mim Mas ele também Falou Que Aquele que vai A ele É todo aquele Que o pai Permitiu Não é por Força Nem por violência Ok Mas apenas Pelo meu espírito Diz o senhor Então É o seguinte A verdade Nós jogamos Nós mostramos E deixamos Deus O todo poderoso Fazer A obra Ok Porque há muita gente Aí Há pessoas Que no meu canal Que Escreveram lá Falando que Eram ateias Até que A terra Plana Os levou Até Deus Nessa Verdade Então ele Começou a Pensar por si Mesmo Não se ligando No coletivo Pensou por si Mesmo E Deus Revelou Para ele É Deus Que revela Primeira coisa Pessoal A gente fala Deita a falação Faz discurso Mas Quem revela A verdade É Deus Certo? Porque tem A verdade E tem A mentira Ok? E Aí eu estou falando No campo religioso Tem a verdade Que está aí Nas escrituras É essa verdade Não pode ser distorcida Se for distorcida Vai perder o sentido Hã? É essa verdade E a mentira Que é a religião Alternativa É o cientificismo Ok? É o cientificismo Essa astronomia Que se tornou Uma cosmogonia Certo? E o cara É o substrato Do ateísmo Certo? Então A partir do momento Que você pensa Individualmente Certo? O coletivo Eu diria Seria uma união Para mostrar a verdade Ok? E Não pode virar Uma religião Certo? Não pode ser Um coletivo A ponto de massacrar O indivíduo Não sei se estou Me fazendo entender Bom Então ele fala O ser humano Sempre será Sozinho Livre O ser humano Sempre será derrotado Assim tem de ser Porque todo ser humano Está condenado a morrer O que é o maior De todos os fracassos Bom Aí está Vejam só Aí Aí entra No meio desta pregação Isso aqui é uma falácia Que ele está falando Porque aquele que crê No evangelho Em Cristo Ele tem a vida eterna Certo? Então a morte É só uma aparência Diz a escritura Aqueles que dormem no Senhor Mas se o ser humano Se ele atingir a submissão Total e completa Vejam só É isso aí que acontece Com os globolos Certo? É a total submissão Se conseguir abandonar Sua própria identidade Se conseguir fundir-se Com o partido A ponto de ser o partido Então será todo poderoso E imortal Então essa é A ilusão da imortalidade Certo? A ilusão da imortalidade Então Quando O povo fica lá Embasbacado Vendo os foguetes subirem Ele tem ali Uma falsa Impressão De uma eternidade O ser humano A raça humana Vai se tornar Uma raça Interplanetária Mas isso só ocorre Pessoal Em Star Trek Ok? Em Star Trek A segunda coisa Que você deve entender É que poder É poder Sobre os seres humanos Sobre os corpos Mas acima de tudo Sobre as mentes É aqui Então você Globola Foi dominado aqui Você está Dominado aqui Você não consegue Pensar fora da caixinha Não Se eu pensar diferente Eu sou um abestado Aí vem o De Graça Tyson Joga Faz assim Mas isso aqui É gravidade Cara O que é isso? O cara não consegue Pensar fora da caixinha Certo? Porque a mente Já foi Dominada Poder sobre a matéria A realidade objetiva Como você diria Não é importante Nosso controle Sobre a matéria Já é absoluto Disse o Brian Winston esqueceu-se Do mostrador Por um instante Fez um esforço Violento para sentar-se Porém só conseguiu Retorcer sem dores Mas como vocês fazem Para controlar a matéria Explodiu Aí vejam só A cabeça do Olha só Que interessante Vocês não controlam Nem o clima Nem a lei da gravidade Sem falar Nas doenças Na dor Na morte O Brian silenciou Com o movimento de mão Controlamos a matéria Porque controlamos a mente A realidade Ele disse Está dentro do crânio Aos poucos Você vai aprender Winston Não há nada Que não possamos fazer Levitar Ficar invisíveis Qualquer coisa Se eu quiser Posso flutuar Como uma bolha De sabão Mas não quero Porque o partido Não quer Você precisa se livrar Dessas ideias Do século XIX A respeito Das leis da natureza Nós é que fazemos As leis da natureza Presta atenção Você precisa se livrar Dessas ideias Do século XIX A respeito Das leis da natureza Nós é que fazemos As leis da natureza No vídeo Que fizemos Sobre o dinossauro Nós sabemos Falamos Que essas fraudes Surgiram Justamente No século XIX Vejam só O que Winston Fala Não é verdade Vocês não dominam Nem mesmo Este planeta E a Eurase E a Lestase Vocês ainda Não as conquistaram Isso não tem importância Winston As duas serão Conquistadas Quando acharmos Conveniente E se não conquistarmos Que diferença faz Podemos eliminá-las Da existência A oceania É o mundo Mas o mundo inteiro Não passa De um grão De poeira Vejam só Winston E o homem É uma coisa mínima As ideias Do século XIX Um desvalido Há quanto tempo A humanidade existe Por milhões de anos A terra foi inabitada Aí vejam só Como o autor Ele contesta Essa realidade Através das palavras Do O'Brien Mas o O'Brien aqui Ele é Como se fosse O opressor Certo? E o Winston É o mimimi É o cara lá Que É o cara que está Sendo oprimido Então Quando você lê o livro Você primeiro Tem simpatia Pelo Winston Ok? Você tem simpatia Pelo Winston Mas ele coloca As palavras Que são palavras Verdadeiras Na boca do Opressor Então é uma forma De falar a verdade Retratar a verdade De modo que ela Não seja Aceita Mas repelida Pelo leitor Então vejam só O que ele fala Primeiro ele falou Dessa Falsa Lei da natureza Criada No século XIX Aí agora ele fala Bobagem Ele responde Winston A terra tem A mesma idade Que nós Está correto Como seria Possível Que fosse Mais velha As coisas Só existem Por intermédio Da consciência Humana Mas o solo Está cheio De ossos De animais Extintos Mamutes Mastodontes E répteis Enormes Que viveram aqui Muito antes De alguém Falarem Ser humano E alguma vez Você viu Esses ossos Winston Claro que não Eles foram inventados Pelos biólogos Do século XIX Antes do homem Não havia nada Depois do homem Se sua extinção Vier a ocorrer Não haverá nada Fora do homem Não há nada Mas todo o universo Está fora de nós Veja as estrelas Algumas estão Há milhões de anos Luz de distância Para sempre Fora do nosso alcance Que são as estrelas? Disse o Brian Com indiferença Que são as estrelas? Pontos de fogo Presta atenção Que são as estrelas? Disse o Brian Com indiferença Pontos de fogo Alguns quilômetros De nós Poderíamos tocá-las Se quiséssemos Ou apagá-las A Terra É o centro Do universo O Sol E as estrelas Giram Em torno Dela Winston Fez outro movimento Convulsivo Dessa vez Não disse nada O Brian Continuou Como respondendo A uma objeção Feita Agora Isso é interessante Pessoal Vejam só Para certos fins Naturalmente Isso não é exato Quando navegamos No oceano Ou quando Prevemos Um eclipse Muitas vezes Achamos Mais conveniente Supor Que a Terra Gira em torno Do Sol E que as estrelas Estão a milhões De quilômetros De distância Mas e daí? Você acha Que não podemos Produzir um sistema Astronômico Dual? As estrelas Podem estar próximas Ou distantes Segundo as nossas Necessidades Você acha Que nossos Matemáticos Não são capazes De fazer isso? Já se esqueceu Do duple Pensamento? Então É É curioso É curioso O que acabamos De ler E A única Conclusão Que a gente Pode chegar É o seguinte Eles sabem A verdade E esses caras Que ficam dizendo Vamos até a lua O outro Que fala Ah A estrela Está distante Não sei quantos anos Luz Olha o desvio Para o vermelho Aquela estrela Já não existe mais A luz dela Está chegando Aqui agora Eles sabem Muito bem Que isso é mentira Certo? Mas eles adotam O que? Eles adotam O duple Pensamento Eles sabem A verdade Mas jogam A mentira Para o gado Nós Gado Ok? Porque aqui É muito mais fácil De dominar A humanidade Ok? Então É isso Pessoal Outra coisa Interessante Vejam só Essa imagem aqui Eu tirei Peguei essa imagem aqui Do Da tela de descanso Do computador Vejam só Como essa imagem Fala bem Olha o sol aqui Olha os raios Olha como ele está perto Certo? Então O sol também É uma Lanterna É uma luz É uma luz Assim como a lua Ok? Assim como a lua Que eles dizem Que está Distante Que é um satélite Da terra Que surgiu Da própria terra Ou como Podemos dizer Foi parida Pela terra Isso não faz sentido Ok? Então é isso Pessoal É Sugiro aí Vocês lerem Esse livro Ok? Nós compreendermos Como eles fizeram Ou fazem O mundo Funcionar Agora Aceitarmos isso ou não Depende da nossa Capacidade De sermos livres Aqui Fica a dica Então Fica a dica